E quando a gente precisa de mais controle em todas as situações que a gente pode nos machucar ou machucar alguém perto da gente? Pensa numa pessoa que te irrita muito. Em geral, o que acontece é que o nosso corpo ferve e quando a gente vê, a gente já revidou. Mas quando a gente consegue identificar que a pessoa nos irrita e por que ela nos irrita, aí nós temos a chance de escolher agir de uma outra forma que não seja descontrolada. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma